Fala galera, estamos aqui com mais uma série do Trader Snipe, eu tenho que dar algumas satisfações para vocês, porque eu não estou colocando mais conteúdo aí no canal, porque eu dei uma sumida, porque eu não estou mostrando mais operações, porque eu não estou dando mais conselhos, porque eu não estou dando mais algumas explicações aí. Como os meus amigos, clientes e alunos sabem, a minha filha nasceu, e aquele período ali da gestação, esse ano para a gente foi muito corrido, porque aquela coisa de você montar o quarto do bebê, aquela tensão de que quando chega ali nas 30 e 35, nas 30 e poucas semanas ali a gente já começa a ficar naquela adrenalina que pode nascer a qualquer momento, então foi muito complicado a gente estar desenvolvendo conteúdo para o canal. O nosso curso, ele continuou funcionando perfeitamente, com algumas ressalvas ali, questão de horários, que a gente mudou algumas coisas, e fora isso, ficou tudo normal, tudo uma maravilha, um ano espetacular para a gente, muita coisa nova, vocês vão ouvir até algum chorinho de bebê por aí, então eu dei uma paradinha com o YouTube, porque o YouTube, querendo ou não, ele é a última das minhas atividades, como eu sempre falei, eu não sou YouTuber, no entanto, se você olhar vídeos meus aí, tem pouquíssimos, eu pedindo like, curtida, essas coisas aí, agora eu vou passar a pedir, porque o YouTube, ele acaba vacalhando a gente, se a gente não der, não colocar curtidas, não colocar like para cima, tudo isso aí atrapalha. Então eu quero montar uma série, no qual a gente vai trabalhar psicológico, e eu quero ir desenvolvendo com vocês, explicando quais são os pontos bons de entrada. Óbvio que não tem como a gente explicar muita coisa, porque tem gente que não tem paciência, tá? O que eu digo quando a pessoa não tem paciência? Uma aula minha, no meu curso, de suporte e resistência, ela resumida, ela fica em torno de uma hora, uma hora e dez. Eu tentando resumir a situação. Se eu abrir aqui a plataforma do curso, você vai ver que a aula, acho que ela está com uma hora, uma hora e um pouquinho ali, uma hora e dez, uma hora eu não estou lembrado. Eu resumindo, não explicando alguns detalhes, por quê? O suporte e resistência, ele tem que ser analisado de diversas maneiras, tá? Depende do seu objetivo. Se você é uma pessoa que quer operar tendência, o suporte e resistência tem que ser analisado para tendência. Um cara no fórex, um cara na bolsa, um cara na criptomoeda, um cara que está fazendo outro tipo de operação, o que interessa para ele é a tendência. Nós da opção binária, o que pode interessar para a gente? Pegar um pequeno ciclo de tendência na onda terciária, que é o que eu ensino no curso, os alunos entendem, quem é do curso sabe o que eu estou falando, ou então você pegar uma reversão. Então, toda a visão dentro do gráfico, ela depende qual é o meu objetivo. Não é simplesmente eu traçar esse suporte aqui, ah, bateu aqui, agora deu certo, a gente fez uma operaçãozinha aqui, deu certo, a gente viu a tendência que o mercado estava indo, pô, beleza. Não é nem o horário também de operar, que é um detalhe, tá, agora já são, vai dar 4 horas da tarde, horário de Brasília. Não é um horário bom para operar, mas foi o horário que eu consegui para gravar o vídeo. Eu não estou nem gravando as minhas operações, o meu cotidiano, vou ver se eu começo a fazer isso daí, se consigo colocar isso para vocês. Mas, eu ia gravar esse vídeo um pouco mais cedo, porém um amigo teve um probleminha na conta Netelli, ele veio aqui em casa, me chamou, já fui duas vezes hoje para tentar ajudar ele, conseguir identificar qual era o problema e agora a gente só está aguardando a resposta da Netelli. Então, o suporte e resistência, ele tem que ser de acordo com o meu objetivo. Não é simplesmente traçar uma linha aqui, mas não entendeu por que eu tracei aquela linha. Quando a gente analisa aqui o gráfico, deixa eu pegar aqui o ponto fixe, só para mim, é que eu estou me adaptando, que eu troquei de computador aqui, esse computador eu acabei de baixar agora as coisas nele. Deixa eu pegar aqui para a gente só dar uma, me dar uma explicaçãozinha para vocês. O suporte e resistência bacana, ele exige tempo de gráfico, tá? Vamos lá, o que eu quero te dizer. Quanto mais alto for o tempo no gráfico, mais forte vai ser aquele suporte ou aquela resistência. Eu já tenho isso falado em alguns vídeos atrás, explico isso no meu curso. A dica que eu quero trazer para você hoje é o seguinte, quando você encontrar um ponto de suporte e resistência que você está ali namorando ele, que você está ali observando ele, que foi o que aconteceu aqui, deixa eu só ajeitar aqui e trocar de cor, isso, está aqui, observando esse suporte, suporte é o que fica embaixo, resistência é o que fica em cima, correto? Você sempre tem, olha a dica, você sempre tem que observar se esse ponto, ele faz referência com algum ponto para trás. Olha que dica importante, você não vê ninguém ensinar isso no YouTube, isso é coisa do curso, tá? É um dos detalhes que eu ensino no meu curso. Então, para um suporte ou para uma resistência ser boa, ela tem que ter uma referência de um ponto para trás. Primeira coisa, Segundo, a questão do tempo, quanto maior for o tempo, mais forte vai ser aquele suporte, aquela resistência. Isso aí é uma aula que é uma hora e porrada, eu estou tentando resumir aqui para vocês. Se você pegar esse ponto aqui, olha bem, vamos de novo aqui na nossa ferramenta, este ponto faz ligação com esse. Ok. Este ponto aqui, faz ligação com esse. Então, essa região, na maioria das vezes, não sempre, porque não tem suporte infalível, não tem resistência infalível. na maioria das vezes, ele vai segurar o preço, o mercado, a vela, ou o próprio pavio da vela, que também eu não vou entrar em detalhes. Isso aqui é muita coisa. A pessoa que está começando, para ela se acostumar com todos os assuntos, demora um pouquinho, eu estou até para fazer um vídeo, se receber comentários, se receber like, agora também vou virar YouTube também nessa parada. Então, se receber comentários, se receber like, se dê compartilhamento, tudo isso aí, se der visualização, eu vou fazer um vídeo explicando sobre o linguajar de trader. Para aquela pessoa que está começando, que às vezes ela vê um comentário, vê um vídeo, ela não sabe o que fazer, como fazer, eu vou pegar do básico. Igual eu faço no curso, eu vou fazer e colocar aqui no YouTube. Entendeu? Então, para esse suporte, ele ter uma base boa, ele tem que estar vindo lá de trás. A mesma coisa, se você pegar esse suporte que está aqui, essa região aqui de suporte, se você buscar ela para trás, em algum momento, ela foi resistência. Olha aqui. Então, esse ponto aqui, que segurou o mercado, ele está provando para mim, que lá na frente ele vai segurar também. A mesma coisa aqui. Olha essa resistência. está na direção de uma outra resistência. Então, quanto mais vezes aquela região for tocada e respeitada, mais segurança vai me dar aquele suporte e aquela resistência. Olha um exemplozinho aqui. Vamos pegar. Eu estava sentindo saudade disso, confesso. É muito bom, cara. É muito bom você fazer o que gosta. Aqui, se você olhar, onde eu estava pegando, esqueci, aqui, olha essa região. Às vezes o cara olha e fala, poxa, aqui está um suporte, o mercado bateu aqui, foi lá em cima, agora quando ele voltar, ele vai bater de novo. Nem sempre ele vai respeitar. Olha aqui, ele tocou bem pertinho, depois ele estourou. Então, não significa que sempre ele vai respeitar. Mas, quanto mais vezes ele bater, mais ele está provando que aquela região, ela é forte, ela é sustentável para aquele suporte, para aquela resistência, para bater e voltar. A questão do tempo, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui em cinco minutos, só para me explicar um negocinho para vocês, tá? Bem rapidinho. Prometo que eu não vou ser longo, porque as pessoas não têm paciência com o vídeo longo, né? Então, vamos lá, estamos aqui em cinco minutos, eu quero pegar esse topo que está aqui, olha esse topo aqui, mercado bem aqui, bateu, voltou, nos cinco minutos. Esse mesmo topo que está aqui, vamos analisar ele em cinco minutos. No momento que eu coloquei essa linha, quando eu volto para um minuto, quando eu volto aqui para um minuto, a linha vai estar me acompanhando ali, ela vai acompanhar. Então, óbvio que ela está bem para trás, tá? Eu vou até colocar uma linha também aqui, na... Ah não, aqui deu, Então, olha lá, bateu lá naquele ponto, foi um ponto forte de cinco minutos, vamos ver quantas vezes o mercado bateu e voltou naquele mesmo ponto, ó. Bateu uma vez aqui, deixa eu botar aqui uma linha em pé, só para a gente ver, bateu aqui naquela linha, voltou, ó, deixa eu duplicar ele, deixa eu clonar, vou clonar aqui umas três, quatro vezes aqui. Então, bateu aqui e voltou, ó, bateu aqui e voltou, vamos pegar mais aqui, deixa eu pegar essa mesma linha, ó, aqui, ó, bateu e voltou, vamos pegar mais, cadê, cadê? Ó, bateu e voltou, deixa eu ver se tem mais um aqui, mais uma linha, e vamos ver se tem mais um ponto, vamos ver, ó, aqui, ela bateu e estourou, mas depois voltou, então nós conseguimos chegar até aqui. Eu fazendo uma marcação de um ponto maior, olha bem, ó, eu fazendo uma marcação de um ponto maior, olha quantas entradas eu teria dado bem sucedidas apenas com essa linha, olha a visão do suporte e resistência. Então, quando eu uso o suporte e resistência de uma maneira correta, voltada, ó, isso que eu estou explicando é a opção binária, voltada para a opção binária, porque o que eu sempre falo no meu curso é o seguinte, gente, uma coisa que eu ainda não, eu tento botar na cabeça do pessoal, mas tem muita dificuldade para aprender, tem gente que, só se você abrir a cabeça e enfiar dentro. Vamos lá, o mercado, ele vai se dividir em algumas, vamos dizer assim, em algumas esferas. Eu não posso pegar aquele conhecimento de forex, de bolsa de valores, vamos dar um outro exemplo aqui, de dólar, de bitcoin, de criptomoeda, eu não posso pegar aquele conhecimento de mercado que eu tenho lá de trás, e tentar aplicar de igual modo em opções binárias. Opções binárias, a pegada é outra, cara, e opção binária eu não posso usar, vamos dar um exemplo, eu, Tiago, eu, Tiago, comecei na bolsa de valores, é, mais de 10 anos atrás, acho que mais, pode fazer mais de 10 anos atrás, vamos redondar, mais de 10 anos atrás. Eu estudei bolsa de valores, eu estudei opções de ações, não estou falando de opção binária, opções de ações, eu estudei forex, eu estudei também os outros investimentos, como renda fixa, que tudo isso daí eu sei, eu aconselho meus amigos, meus amigos, meus amigos hoje em dia compram, é, tesouro direto, compram selic, compram ações, graças ao que eu ensinei, vira e mexe, tem pessoas aqui na minha casa, a gente conversa sobre isso, meus amigos, eu aconselho todos eles sobre isso, hoje em dia, graças a Deus conseguir virar uma referência sobre investimento para os meus amigos, então, eu não posso pegar aquele conhecimento todinho que eu tenho de mais de 10 anos, e achar que aquilo de bolsa, aquilo de forex, aquilo de outros investimentos, eu vou conseguir aplicar em opção binária, porque em opção binária, a pegada é outra, a visão é outra, essa dica que eu acabei de passar aqui, de suporte e resistência, se você pegar só isso daí, somar com o psicológico, eu quero acrescentar mais à frente aí, você consegue fazer como muitos alunos, com aquela dica das linhas mágicas que eu já dei lá, muitos alunos que já me pagaram o curso fazendo aquilo ali, eu já tive muita gente, pô Tiago, eu vi seu vídeo, estou fazendo o que você explicou, estou aplicando, e vou comprar seu curso, e no final vem aqui para o curso e aprende muito mais coisas, porque é óbvio que aqui eu estou pincelando em alguns minutos, um pouquinho de suporte e resistência, de uma aula que é mais de uma hora, voltada ali tópico por tópico, aqui não, aqui eles normalmente estão conversando, a gente acaba se perdendo, fala um pouco ali na frente, volta aqui atrás, e na aula não, na aula a gente tem tópico por tópico, tudo bem explicadinho, tudo bem detalhado, então ó, já que eu marquei essa linha, eu vi que ela bateu várias vezes e respeitou, essa linha aqui, ela pode ser o meu ponto forte de suporte e resistência, porque se ela está segurando, é igual isso aqui ó, olha esse exemplo que eu vou dar aqui ó, você imagina, isso aqui ó, isso aqui é a nossa casca forte, isso aqui é a nossa resistência forte, nosso suporte forte, a nossa zona que o mercado tem dificuldade para ultrapassar, aí se eu pegar essa outra zona aqui, mais fininha, olha só a diferença, essa outra aqui mais fininha, o mercado, ele tem chance de bater e estourar, olha que exemplo fantástico, ele bate aqui e estoura, ele bate aqui e estoura, ele bate aqui e não estoura, mas quando eu junto a linha forte de suporte e resistência num time maior, com essa visão de suporte e resistência aqui somado com o time menor, ele pode vir aqui e bater ó, que ele não vai ultrapassar, porque essa região aqui ó, essa externa é a região forte, essa explicação você não tem em lugar nenhum no YouTube, você pode procurar que você não vai ver, pelo menos eu ainda não vi, e os meus alunos também ainda não me falaram disso, então você vê ó, que aqui ele bate e estoura, que é um suporte e resistência qualquer, mas aqui não, aqui tá somado ó, o time menor com o time maior, então o preço ele tem uma dificuldade de ultrapassar, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei o meu curso, eu sempre falo isso com meu orgulho, o meu compromisso era o seguinte, pegar pessoas que não sabiam nada, tá, meu curso eu tenho anos aí no mercado, eram pessoas que não sabiam nada, e eu ia levar elas a um grau de conhecimento, no entanto que meus primeiros vídeos eu até falo assim, você que é pedreiro, que é padeiro, que não tem condição, que não sabe nada de mercado, vem pra cá com te ensino, vou pegar na mão, esse era o meu objetivo, pegar um cara na mão e ensinar, só que depois de alguns meses do meu curso no ar, isso aí alguns anos atrás, começou a aparecer pessoas que chegavam pra mim e falavam assim, Tiago, eu estou há três anos no mercado e eu não tenho sucesso, eu falava, porra, como é que eu vou pegar um cara de três anos desse e estruturar a vida do cara? Aí quando eu começava a ensinar o cara, falava pra mim, pô Tiago, nesses três anos eu ainda não tinha aprendido o que eu aprendi com você em uma semana, duas semanas. Aí começou a chegar um outro com cinco anos, quatro anos, seis anos, eu já tive um cara que estava dentro do mercado financeiro contando tudo antes de eu nascer, porra, o cara estava desde 60 e não sei quanto aí, e ele ali tentando, 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 só que ele nunca tinha conquistado nada, criado uma vida só dentro do mercado, ele entrava assim, entrava e saia, eu ensinei o cara, o cara deve estar até hoje, acredito eu. Então, a minha intenção, como eu sempre falo, não era ser um youtuber. Então eu não fico nessa, curte aí, comenta aí, mas agora eu vou pedir, como eu já falei, tal, curte aí, mete like nessa parada, pra gente divulgar essa aí, botar o canal pra bombar de novo, igual eu tava, antes aí desse meu processo aí de gestação, da minha esposa, da minha bebê, essa mudança que a gente teve aí. Então agora eu vou fazer de tudo, pra gente voltar com força total, outro dia eu vou dar uma dica, mostrando bastante coisa relacionada a isso aí, e algumas operações. Então, vou tentar pegar horários melhores, pra gente poder operar mais vezes, agora o mercado, tá pagando 77%, tá ruim, e também não é um horário de operação, como já tem vídeo explicando no canal, se você não, não sabe quais são os melhores horários de operação, procura no canal que tem vídeo, explicando sobre os melhores horários. Então, não era a minha intenção, ficar nessa coisa de, pô, igual os caras ficam aí brigando, a minha intenção do curso, a minha intenção com o canal, é divulgar aí o meu trabalho, divulgar o curso, conversar com as pessoas, atrever com as pessoas pra mim. Então, essa foi a nossa dica de hoje, você observar o ponto forte, suporte e resistência, e amanhã, acredito, se a gente for gravar alguma coisa, eu vou tentar pegar, aí, uns pontos legais, vamos pegar mais um gráfico, só pra gente dar mais uma analisada, tá? O que seria um ponto forte, suporte e resistência, vou pegar aqui um Euro SD, por exemplo, e vamos fazer essa mesma análise, de suporte e resistência. Estamos aqui no gráfico de um minuto, este gráfico de um minuto, pra começar, vamos dar uma olhadinha nos cinco minutos, só pra gente ver como é que tá o mercado, qual é a tendência, a maior aqui, tá? Eu não vou usar os termos técnicos, esses termos eu uso no curso, então, vamos lá, essa linha nossa aqui, ela tá marcando pra gente, o ponto de suporte, que o mercado já tinha batido, só que se você olha um pouquinho pra trás aqui, ele vem, de uma decadência, muito grande, fazendo o topo e fundo, cada vez mais baixo, mas vamos fechar aqui, ó, nesses dois, daqui pra trás, a gente viu que não tem muita coisa, ó, se você puxar, você não consegue encontrar uma referência, nem tão cedo aqui pra trás, se eu puxar mais ainda, você vê que ele até, não me permite dar menos um aqui, deixa eu até ver aqui, eu não me permite mais do que isso, então, você vê que, o mercado, ele não tem, um ponto, de suporte, mais próximo, um semelhante, deixa eu aumentar aqui, pra gente fazer a nossa análise, então, vamos fazer uma análise com o que a gente tem, temos esses dois pontos, e essa região aqui, qual seria o meu ponto, é, deixa eu duplicar isso aqui, qual seria o meu ponto de resistência, o ponto de resistência, ele tá passeando, entre corpo, e entre sombra, dessa região, mas Tiago, eu escolho o corpo, eu escolho sombra, o que que tá primeiro, agora tá primeiro o corpo, e se ele estourar o corpo, eu vou na sombra, entendeu, então, eu vou trabalhar, usando esses dois patamares, é como se eu tivesse duas camadas, o meu suporte resistência, quando ele tem muita sombra, eu divido ele por duas camadas, o meu objetivo, é que ele venha aqui, se ele não vir aqui, ele vai vir aqui, mas Tiago, se ele romper, não for nesse, nem nesse, aí eu vou procurar, um outro ponto forte, suporte resistência, esse ponto, que a gente marcou aqui, ele pode ser uma referência, para nós, o mercado bateu aqui, aquela questãozinha lá, quantas vezes ele bateu, lembra, o mercado bateu aqui, quando eu puxo para trás, ele bateu aqui, será que tem mais, alguma batida aqui nele, vamos dar uma diminuída aqui, para a gente ver, se tem mais, olha quantas batidas, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, só isso para mim, basta, então ele está mostrando, para mim, que ele é um ponto, que o mercado, costuma bater, e voltar, então vale a pena, eu entrar nesse daqui, ou entrar em qualquer um, perdido por aí, vale a pena, eu entrar nesse aqui, porque esse aqui, eu posso dizer, que ele tem uma história, com o preço, essa região, as velas, tem uma história, com esse preço, com essa região de preço, então eu esperaria, o mercado bater aqui, para mim, jogar ele para baixo, enquanto a gente está conversando, vamos ver se ele chega, bate ali, para a gente dar uma entradinha, se ele bater, nesse período de tempo de curto, eu quero, dentro aí de, no máximo 5 minutos, eu quero terminar esse vídeo, então eu já analisei, o meu ponto forte, aqui nos 5 minutos, essa região aqui também, ela pode se tornar, um ponto forte, que o mercado, pode bater nela, e voltar, vamos analisar aqui nela, já que a gente está com ela, aqui na mão, vamos analisá-la, aí eu venho aqui, para me encontrar, mais um ponto, porque sabe lá, o mercado pode bater, neste outro ponto aqui, e me dar aquilo, que eu estou precisando, eu venho aqui, separei essa região, ela é uma região, que o mercado, já bateu várias vezes, e segurou, como também, já rompeu várias vezes, vamos dizer que aqui, é um ponto, mais intermediário, vamos dar uma diminuída, nesse zoom, vamos olhar para trás, e ver se tem referência, tem forte referência, bateu aqui, voltou, se a gente procurar para trás, não tem mais nada, que é aquela questão, que está bem lá para trás, como eu já tinha comentado, então, ele pode, vir agora aqui, descer, bater aqui, e segurar, se ele descer, segurar aqui, o que eu faço? Jogo para cima, porque o meu objetivo, é que ele chegue aqui, porque aqui, é o meu suporte, ou é a minha resistência, nesse caso aqui, é a minha resistência forte, se ele crescer, e chegar aqui, eu jogo ele para baixo, se ele bater aqui, e segurar, eu jogo ele para cima, porque aqui, ele pode estar fazendo, aquele topo fundo, aquele bate e volta rápido, aquela violinada, que a gente costuma dizer, ele deu aquela violinada, aquela reversão, bateu aqui, para pegar impulso, para subir, a gente poderia dizer, que ele estava baixando, para se agachando, para pegar impulso, para dar uma subida, vamos esperar aqui, eu vou dar uma entradinha, aqui com vocês, eu não vou esperar não, por causa do tempo, não vai ficar muito longo, só esperar essa vela, que chegar no tempo de entrada, o tempo de entrada, é toda a vela, está em 5 minutos, e ele vai aqui, para 1 minuto, eu acho que dá, para a gente fazer aqui, a gente vai pegar, esse finalzinho aqui, desse gráfico de 5, no gráfico de 5, a gente vai dar uma entradinha, para pegar ele, para o tempo de 1 minuto, tá, ó, veio aqui onde eu falei, vamos ver, se ele vai subir, e respeitar, esse suporte, que a gente encontrou aqui, tá, óbvio, que não está tão bom, porque, pelo tempo, pela pressa, eu fiz um gatilho, que seria, eu entrei no gráfico de 5, não seria para eu entrar no de 5, já que eu estou com o time, de 1 minuto, tá, então a gente só fez aqui, um gatilhozinho, para pegar esses últimos segundinhos, para a gente poder aproveitar, tá, só que o nosso objetivo primário, é ele bater aqui e voltar, aqui foi simplesmente para a gente aproveitar o tempo, analisando, esses outros pontos, aonde ele já tinha batido aqui, ok, então vamos esperar, falta 15 segundinhos, para ela finalizar, e a gente ver se ela vai respeitar, mesmo essa região, tá bom, aí você vai ver que o, o suporte e resistência, inteligente, ele trabalha dessa maneira, né, a gente ali sempre buscando, ele ainda deu, aqui, a gente pode dizer que foi, meio manipulado, né, olha isso aqui, isso aqui foi meio, vamos olhar aqui, olha aqui, foi bem, foi meio manipulado, que a gente tinha entrado bem aqui, então vocês viram aí, que na dúvida, a dúvida, a corretora pegou, pegou para ela, né, mas acredito, isso aqui você pode ver que deu certo, tinha dado aqui certinho, bateu e recuou, só que foi manipulado, aqui na nossa frente, era um minutinho, ele tinha batido e, voltado, deixa eu ver o que que houve aqui, vamos ver, se a gente pega ele de volta aqui, porque essa é a nossa região, ele está respeitando, a nossa região, botamos ele aqui para um minuto, vamos ver o que que ele vai fazer aqui, para a gente entender, essa violinada que o mercado deu, né, vamos entender aqui, vamos esperar passar esse tempo, vamos analisar, mas esse nosso ponto aqui, ele está aqui valendo, ele segurou o mercado, o mercado desceu, pode fazer aqui a sombra da vela, e a partir dessa sombra da vela, ele sobe e vai vir buscar aqui, o bom também, quando a gente está operando, e o mercado ele te dá velas compridas, velas que você possa, fazer uma tomada de decisão ali, lembrando que, eu estou analisando 5, eu operando com 1, mas não é a maneira correta, eu gosto de analisar no próprio gráfico, e operar ali no próprio gráfico, que isso aí acaba trazendo para a gente, muito mais certeza do que está fazendo, então seria aqui, eu encontrei esse ponto, eu iria operar ele aqui dentro de um minuto, deixa o gráfico atualizar aqui para um minuto, deixa eu aumentar o zoom, pronto, olha como é que seria a nossa operação aqui, essa região, seria que a partir daqui, ele iria subir, óbvio que aqui ele está fazendo uma acumulação, que é tudo coisa que a gente ensina, no curso, como fugir dessas coisas, dessas regiões ruins de operação, então vocês entenderam, que, como que funciona a análise do suporte e resistência, agora, se ele começar a despencar, o nosso alvo é aqui, ou então, um alvo que a gente poderia chamar de secundário, seria esse aqui, você pode ver que ele já tem um histórico, essa região, bater aqui, eu jogo ele para cima, se ele estourar aqui, eu vou buscando ele até chegar aqui embaixo, ok? Então, esse é o suporte e resistência inteligente, aquele que você busca pontos, analisa aqueles pontos, e vê a qualidade daquele ponto, não é porque é um suporte, é porque é uma resistência que ele vai estourar, se eu fosse dividir, esse meu suporte e resistência aqui, em questão de qualidade, como que eu iria dizer? Eu iria falar o seguinte, que aqui, eu tenho um suporte e resistência 10, aqui, no caso, ele seria resistência, aqui um suporte, então, eu vou dizer para você o seguinte, aqui eu tenho uma resistência 10, aqui eu tenho um suporte 10, e aqui, Tiago, aqui eu tenho um suporte 5, opa, deixa, mudança de computador fica meio complicada, aqui eu tenho um suporte 5, aqui eu terei uma resistência 5, e se ele bater e reverter, aí vai virar uma resistência 5, porque minha resistência 10 é essa aqui, porque aqui é onde o preço tem maior histórico, e aqui seria como se um relacionamento curto, aqui o mercado está só ficando com o preço, e aqui o mercado tem um relacionamento sério com o preço, se a gente fosse dar esse exemplo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre suporte e resistência, óbvio que não dá para explicar tudo, porque uma aula minha, eu já falei resumida, mais ou menos uma hora sobre isso daqui, então, eu agradeço a todos vocês, espero que a gente possa voltar aí com força total, curte o vídeo, dá like, compartilha, comenta, se não gostou escreve também, que eu não vou nem te responder, se gostou escreve que eu vou te responder, então beleza, tá bom? Então fique com Deus, sucesso e até a próxima. Ó, respeitou aqui, não deu nem tempo de eu terminar, mas já vi que respeitou, esse aqui é o nosso suporte, 5, que a gente tem aqui o nosso suporte, mais importante que seria o 10, então abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal